Nunca mais Não consigo nem te olhar Meu Deus do céu Eu prefiro até morrer Pra você não volto mais Nunca mais Nunca mais Eu sofri tanto Quando lhe dava meu amor Você não quis Entender a minha dor Me abandonou Quando eu mais precisava de você Agora quer voltar pra mim Nunca mais Nunca mais Pois nunca mais Em minha vida Eu vou lhe dar O meu perdão Pode chorar Se você quiser Só lhe digo não E nunca mais Você terá O meu sincero E grande amor De mim você Nada mais terá Nunca mais Nunca mais Pois nunca mais Em minha vida eu vou lhe dar o meu perdão Pode chorar se você quiser, só lhe digo não E nunca mais você será o meu sincero e grande amor De mim você nada mais será, nunca mais, nunca mais Nunca mais, nunca mais